Eu gostaria de responder aqui alguns comentários, tá bom? E se possível, fazer algumas recomendações Serão respostas simples, mas eu tentarei fazer recomendações de conteúdos Para que os irmãos possam ler e se aprofundar mais nos assuntos Eu vou observar aqui primeiro, num vídeo que eu fiz sobre a questão do conhecimento Se é preciso conhecimento, muito conhecimento, como cristãos e como oficiais também O irmão Tom Henrique respondeu bem assim Muito bom, faz um vídeo sobre o ofício do diaconato Ótimo, meu irmão, muito obrigado por sua sugestão Eu vou falar de maneira breve, porque na verdade eu quero apontar para um outro conteúdo Que eu estaria deixando aqui na descrição Porque eu li o conteúdo e achei maravilhoso, excepcional, vale muito a pena, tá? E eu vou deixar o link do site Mas pensando direto, em rápidas palavras, sobre a questão do ministério do diaconato Primeira questão importante sobre o que se entende isso, geralmente, no evangelicalismo, tá? Geralmente se olha para a figura do diácono como sendo um tipo de serviçal da igreja Por que eu digo isso? Porque no evangelicalismo existe aquela noção estranha, não é? De hierarquia, bem multiplicada na verdade São vários cargos, subcargos, digamos assim Até você chegar ao cargo de pastor Ou, em alguns casos, de bispos, apóstolos e paipóstolos, etc, não é? E Thor, não é? E assim por diante E Odin O que acontece? Então, nessa soma aí, basicamente É como se diácono O ofício do diácono fosse um dos primeiros ofícios Não é? Talvez um pouco acima do cooperador para algumas pessoas Onde você está na base Você está começando de baixo Então, obviamente, o diaconato, nesse sentido Não passa de um tipo de ofício de base De início Para os novatos, basicamente Que estarão fazendo serviços do tipo Abrir a igreja Limpar a igreja Ser porteiro da igreja Fazer coisas dessa natureza Não é? Limpar ali Secar o chão Porque o menino derramou água na hora do culto E etc Basicamente, então Muitos tratam os diáconos da igreja Não como devido respeito de oficiais que são Porque é um ofício dado por Cristo Mas como sendo um tipo de serviçal da igreja Não é? Inclusive O diácono é tratado pelos demais oficiais Que estão, entre aspas, em uma patente maior Como o presbítero, não é? E também o pastor Como se o diácono fosse inferior a eles Tá? E então O diácono é reduzido, não é? Um mero serviçal da igreja Não é? E alguns vão querer usar até a palavra original, não é? Pra falar de diácono tem a ver com serviço Eu já ouvi até Assisti até estudos Estudos muitos anos atrás Quando eu ainda era pentecostal De diácono como sendo um escravo da igreja Não é? E eu acho que o pessoal lá levaram isso muito a sério Porque os diáconos Eu já fui diácono nessa época Eu sei como é que era Tinha que trabalhar muito, cara Muito, 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 muito E Pede-se de vista, então O que de fato é o diaconato, não é? E a grande bênção desse ministério E grande necessidade também Só pra lembrar por alto, não é? O trabalho dos diáconos lá Em atos dos apóstolos Quando ficou evidente que a ênfase dos apóstolos Era em trazer revelação para o povo Então o objetivo deles era realmente Cuidar da palavra e do ensino E obviamente Havia naquele ajuntamento todo Várias necessidades Tá? Necessidades Pessoas com dificuldades financeiras Passando necessidade realmente Fome, etc Vários problemas Vários problemas Tá bom? Que demandariam tempo Como é que os apóstolos Poderiam simplesmente largar O seu ofício principal De pregação E de produzir Nesse sentido Aquilo que seria registrado Como palavra de Deus Se não houvessem pessoas ali Que pudessem cuidar desses serviços Então são os próprios apóstolos Que pedem para a igreja Observarem homens Que fossem cheiros do Espírito Santo Que tivessem testemunho Do meio do povo Homens fiéis Cristãos verdadeiros Para então Cuidar desses afazeres Não é? Que são na verdade Demandas da igreja Que tem a ver com socorro Então o diaconato Basicamente é o ministério Do socorro É um ministério gracioso Ou seja É um ofício dado à igreja Para demonstrar Não é? Justamente o amor de Cristo A misericórdia No meio do povo de Deus Para que seja cumprido Por exemplo Por meio do ofício Por meio do diaconato Justamente aquilo Que é ordenado a nós Que na igreja de Cristo Haja nesse sentido Amor Preocupação com os irmãos Unidade Compartilhar com os irmãos Para que não haja pessoas Na igreja de Cristo Que estão passando necessidade Sofrendo a beça Enquanto outras pessoas De condições sociais melhores E estando muito bem Isso não é compatível Com a natureza da igreja Não é nem um pouco compatível Basicamente os diáconos Eles dão esse equilíbrio Porque os diáconos Vão puxar isso da igreja Eles vão tentar aproximar Eles vão demonstrar Por meio do ofício deles Que deve haver Preocupação sincera Em socorrer Irmãos que precisam E de várias maneiras possíveis Não é só questão de Problema financeiro Pode acontecer de repente De um irmão perder o emprego Acontecer alguma coisa Que vai atrapalhar O orçamento da família Os diáconos Nesse sentido Estão ali cuidando De ofertas diaconais Para esse fim Para socorrer Esses irmãos Mas não somente isso Muitas vezes os diáconos Eles têm Habilidades E treinamento Para também saber Como Vão instruir Vão educar Aquela família jovem De maneira financeira Muitas vezes as pessoas Passam por dificuldades financeiras Justamente Porque elas são descontroladas Elas não receberão Educação financeira Até isso Os diáconos ajudam Até isso Eles vão também Supervisão Nesse sentido A própria comunidade Vão educar Os irmãos na fé Vão também levar Os irmãos A conscientização Se realmente Eles estão usando Seus recursos De maneira apropriada Veja Não é determinar O que os irmãos Devem comprar ou não Mas é realmente Dar consciência cristã Pela palavra de Deus De que certas coisas Devem ser prioridades E outras não Então vamos pensar bem O que é prioridade Para a vida cristã Para a nossa vida cotidiana Tá Então os diáconos Trabalham assim também Então várias maneiras Nós podemos observar Da importância Do ofício Dos diáconos É tão fundamental O ofício dos diáconos Na igreja É tão fundamental Que basicamente Se houver a pregação Os oficiais Que trabalham Com o ministério da palavra Eles estão anunciando O evangelho Pregando o evangelho Mas se não acontecer Um trabalho diaconal Na igreja O ministério de socorro Essa palavra Que pode muitas vezes Não chegar ao coração Daquelas pessoas Por que? São irmãos que estão ouvindo Creia, confie Deus está com você Mas passando por dificuldades Terríveis às vezes Quem estará ali No meio deles Verificando suas dificuldades E os socorrendo Com essas ofertas Da própria igreja São os diáconos Então é um ministério lindo É uma autoridade Na igreja Não é? E que realmente glorifica A Cristo Mostrando esse amor cristão Eu acho realmente fantástico Não é? E até me entristeço Quando vejo pessoas Menosprezando A importância desse ofício É demais importante Tá? E é insubstituível Isso é muito importante Muito importante compreender Tá bom? Então Em rápidas palavras É o que eu posso falar Sobre o ofício dos diáconos Pra isso também Já que é um tipo de sugestão Baseado no vídeo Que eu falei sobre conhecimento Pra isso é que diáconos Também são devidamente treinados Como é que diáconos vão ajudar Mesmo espiritualmente Aqueles irmãos Não é? E nesse trabalho De integração com presbíteros Também Como é que eles vão ajudar Sem conhecimento Sem um treinamento Realmente específico Pra aquilo Pra compreender Nesse sentido Quais são as suas atribuições Como eles podem socorrer Como eles podem ajudar a igreja Fazendo projetos Organizando as coisas Tudo isso passa Pela mão dos diáconos Cara Isso é muito importante Eu já fui socorrido Por uma outra comunidade local Justamente pelos diáconos Daquela igreja Imagina só Passando por dificuldade Há muito tempo atrás Dificuldade Os diáconos De outra comunidade Nos conhecendo Vendo a nossa situação Levantaram uma oferta diaconal E nos ajudaram Nos socorreram durante um mês Então para pra pensar Grande bênção Que isso é pra igreja Não é? Devemos então respeitar Os diáconos Porque são oficiais Que tem tanta autoridade Quanto os presbíteros E também os ministros da palavra Eles só estão Em uma função Diferente Cada ofício Na igreja Tem a mesma Autoridade Devem ser respeitados Da mesma maneira Não há um ofício Superior a outro O pastor O ministro da palavra Não é superior Ao presbítero Que por sua vez Também não é superior Ao diácono Tá bom? Estamos nivelados E o único cabeça É Cristo E foi quem deu Esses ofícios Para a igreja Tá certo? Então Eu quero deixar aqui Para os irmãos Disponível um link Tá bom? Da revista Diaconia Onde vocês vão ter acesso Eu vou deixar já separados Os links para isso mesmo Justamente O ensino Bem interessante Sobre o ofício Do diaconato Tá bom? Então muito obrigado Por sua sugestão E nos abençoe E nos abençoe